é resultado da bagunça de ontem né dela a bagunça grafinha foi uma bagunça muito boa né o scott tá com o polvo o polvo é desse tamanho o scott carregando o polvo é nova essa blusinha ela não é não mas ela não é não tem mais ela na loja é antiga você tá que nem a Isabela velho tá se entregando é nova não não é não e tá para lá e para cá ó pega um guardando a frio e secando já aqui a Isabela a Isabela Rebeca quando ela quando ela lava a louça ela não deixa de secar ai eu não seco louço não deixa o ar avó a vó secava principalmente os copos falavam que se não secava fedia ovo não é tudo que eu seca mas eu quando precisa de espaço eu já vou secar eu acho que é o contrário se secar fede ovo é o copo se seca não pode secar eu acho que é